A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a gente vai lá e a gente vai lá e a gente vai lá ela foi bem fofosa mas ela foi na praia agora não aaa onde a gente tá aqui ó olha o hotel a gente tá bem perto olha esse lugar olha onde a gente vai lá olha onde a gente vai lá nossa nossa in a as as né eu eu A CIDADE NO BRASIL